Vai lá pescador, vai lá pescador, vai enfrentar a maré, porque tens aquela fé que te prende ao Salvador. A fé dos homens do mar é mais forte que as marés, quem não tem vai alcançar a costa de lés a lés. Ir ao mar ganhar o pão, confiante no Senhor, é a maior devoção na vida de um pescador. Aqui, onde o dia começa em céu estrelado, cada barco que sai para a Faina tem uma segunda missão. Vamos ver o que é que vem da rede. É um tubo de plástico. Vinha aí da rede, não é? Vinha da rede. Vá para aqui que é para ir para o lixo. O peixe come o plástico. Nós vamos comer o peixe. Vamos comer o plástico mesmo. Isso faz mal à saúde. Como o Vitor, são mais de 100 os pescadores que desde 2017, na Ilha da Colatra, passaram a trazer para bordo tudo aquilo que está a mais na Ria Formosa. Foram os primeiros no Algarve e os segundos em Portugal a aderir à campanha A Pesca por um Mar Sem Lixo, promovida pelo Ministério do Mar. Garrafas de plástico, garrafas de plástico, não fica nada do mar. Os pescadores, atualmente da Colatra, estão todos para a limpeza do lixo. Não há algo que não esteja. São homens que querem ver o rio limpo e querem ver o mar, o oceano limpo, tudo limpo. A separação do lixo é uma prática recente, numa ilha de mil habitantes que, até aos anos 90, estava excluída do tratamento de resíduos urbanos pelo município de Faro. Para Geraldo, parece que foi ontem. Já se nota bastante diferença. Antigamente eram contentores que eram mais ou menos com 200, 300 metros de distância, uns dos outros, em que as pessoas depositavam lá todo o tipo de lixo, mas depois esse lixo era posto a céu aberto. Ficava numa lixeira a céu aberto, ali perto, caminho de como que é, vai para a praia. Da lixeira surgiu a primeira grande revolta. Em 19 de julho de 1987, os colaterenses decidem chamar a atenção das autoridades com um boicote às eleições legislativas. Nasce assim na ilha a Associação de Moradores. Aparece a capitania do Olhão, pequena colatera, querer responsáveis. Não havia responsáveis. Havia um povo que não tinha água, que não tinha luz, não tinha rede de passadeiras, não tinha nada. E para que não houvesse alguém pedindo preso ou qualquer coisa, abrimos a urna, a urna ficou aberta, a escola ficou aberta, não houve ninguém a votar. Pusemos o pessoal a comer daquela passadeira toda, com fogalheiros acesos, sardinhas, carne. Isso foi um dia espetacular. Fora dos contentores, acumulam-se na areia os hábitos antigos que dão origem a novas ideias. Um dos maiores problemas que estamos a ter a nível do lixo é as redes, artes de pesca perdidas e abandonadas, quer na ria, quer no mar. Encorajar os pescadores a dar uma nova vida às redes é a mais recente missão de Sílvia Padinha. Para levar a cabo, a atual dirigente da Colatra contactou o Centro Social, onde se prepara desde cedo o futuro da ilha. Bom dia. Bom dia, meninos. Está tudo bem? Então, estão a trabalhar nas redes? Está tudo bem. Olha, trouxemos aqui mais um molhinho de rede, que era para ir para o lixo, queríamos reutilizar. Lancei aqui alguns desafios, aqui ao presidente da instituição. Sei que os funcionários também ficaram muito entesiasmados com grandes ideias que foram apresentadas. Portanto, foi um dia produtivo. E temos aqui outras redes, com outras malhagens. Por exemplo, esta aqui dava para fazer uns saquinhos para a malta que vai ao marisco, as mariscadoras, trazerem à mesma juvenil. Também estava aqui a ter a ideia outra, que era convidar todos os caminhantes, todos aqueles os banhistas, todos aqueles que vão à praia, levam um saquinho destes de rete, estas bolsinhas, levam para a praia e de regresso trazem todo o lixo que encontraram. É isso que eu quero para a Colatra. Que o futuro da Colatra seja um exemplo, que outros possam seguir e para isso é preciso pô-los todos no mesmo barco. Utilizarmos mais os materiais recicláveis e menos aqueles poluidores. E isso está ao alcance. A Colatra consegue fazer isso. E esta comunidade, como é pequena, é muito mais fácil de nós trabalharmos. Os sacos de rede costurados no Centro Social deverão em breve chegar à mercearia, onde já foi introduzido o primeiro dos três R's, a redução. Tem aqui o pão, as palhetas para o café de bambu, as palhinhas de cartão. Começámos a introduzir esse tipo de material mais ou menos no início do ano, quando começámos a ver imagens na comunicação social de como o palheta iria estar daqui a uns tempos. Se não tomássemos alguma atitude a nível monetário, o saio é um pouco mais lanchar. Mas compensa. A longo prazo compensa. Vai compensar também para o futuro dos nossos filhos, por exemplo. O combate ao plástico é o primeiro passo da economia circular numa comunidade que quer tornar-se sustentável, tanto quanto possível, nos próximos 11 anos. O espírito aqui é que as pessoas possam aproveitar o mar e a praia e gozá-la em condições de segurança, numa praia limpa, em que o conceito é ouvir o mar. E depois estamos aqui debaixo de um sol magnífico, para que mais? A energia é-nos garantida pela natureza. Da luz do sol depende, em exclusivo, a concessão balnear da colatra. O autoconsumo é garantido diariamente por 14 painéis fotovoltaicos, mas é preciso saber gerir. Fónico, só Carlos, tu não podes estar tanto tempo com esse aberto, não. Portanto, neste momento, há logo à partida ligada uma arca refrigeradora de bebidas, que é o que consome mais, cerca de 1.5 amperes, duas arcas de congelação que consomem à volta de 75 cada uma, uma máquina de gelo, e estes equipamentos que estão sempre ligados. O inversor está preparado para aguentar até 21 amperes. O investimento dos painéis e equipamentos solares até nos saiu mais caro do que puxar um cabo de eletricidade. O cabo chegava, seria à volta de 10 mil euros o investimento. Nos equipamentos solares já vamos em cerca de 17, 18 mil euros. Mas é uma coisa que fica numa escala muito maior de tempo, que não tem custos constantes. O potencial do sol e do vento garantiu à Colatra o selo de comunidade piloto de energias renováveis. É uma de seis ilhas selecionadas este ano pela Comissão Europeia para receber apoio técnico e hastear a bandeira da transição energética até 2030. Estamos aqui a falar de uma ilha que tenha condições para gerar a sua própria energia. Vai, vai, esta vai à direita. André Pacheco, o oceanógrafo, dirige o processo. E esse é o desafio. O desafio é efetivamente que seja a própria comunidade a decidir o seu próprio futuro. Nós estamos aqui, nós damos o conhecimento, transmitimos as ideias, ajudamos se calhar a criar uma nova visão de sustentabilidade para a ilha. A candidatura feita pela Universidade do Algarve propõe uma cooperação pioneira entre cientistas e moradores que começa com a criação de uma agenda e de um fundo de responsabilidade social. Eu vou à colatra, que ninguém se esqueça, eu vou à colatra, pegar a promessa, eu vou à colatra, a testa no mar, eu vou à colatra e vou a voltar. É nas festas da ilha que decorrem as principais angariações, juntando o útil ao agradável. O que é que tem na sua mão? Tenho um copo, amigo do ambiente. Amigo porquê? Porque é para não usar muito plástico, usa-se este copo. Acho bem, acho bem, tem que se usar menos plástico. Nós estamos a tentar também introduzir outras práticas relacionadas com o consumo mais responsável, nomeadamente a utilização de um saco que já não é de plástico nos pequenos comércios da ilha, em vez da distribuição de saco plástico tradicional, um saco de pano. A ideia é que quem tem cartão de sócio, que apresenta o cartão de sócio da associação, o preço do saco é 1,5 euro. Quem não tem, são 2,5 euros. Isto é para reverter para o fundo ambiental. De forma que cada um dos moradores que quiser optar pela transição energética o possa fazer, possa aceder a uma linha de microcrédito e possa efetivamente fazer alterações na sua residência que permitam reduzir a pobreza energética. Para já, o programa Colatra 2030 conta com o compromisso escrito de dezenas de entidades públicas e privadas, o primeiro de sempre numa zona protegida, marcada pelo conflito entre a causa ambiental e a ocupação humana. As demolições nas Ilhas Barreira são o mais recente episódio de contestação popular. De um total de 884 casas assinaladas em 2014 como ilegais nos vários núcleos da Ria Formosa, a Sociedade Polis derrubou metade até 2018. Não dá um risco, não dá um risco. Eu não estou a tocar. Eles não ligam aos portugueses, dizem em nome do ambiente, é o nome que eles suscitam é o ambiente, mas não é o ambiente que eles estão a defender. O ambiente há prioridades da Ria que eles não fizeram. Apenas o núcleo da Colatra resistiu ao plano de ordenamento, mas foram precisos 4 anos de abstenção eleitoral para alcançar a eletricidade em 1991 e vários protestos para fazer chegar a água potável e o saneamento, 19 anos depois. Estou desejando que chegue ao fim esta luta. É uma ansiedade muito grande, portanto tenho alguma dificuldade em acreditar sem ver a obra começar, mas é o que nos resta é acreditar mesmo. Éramos tratados como portugueses de segunda. Todas as casas têm um poço de onde é retirada água doce, água salobra e por fim já água contaminada. Daí já era um problema de saúde pública. Em 2010 tínhamos um problema de saúde pública na ilha pela falta de água. E contaminada porquê? Por causa da proximidade com os fósseis? Com os fósseis, exatamente. Nunca, nunca apareceu nada da colatra sem nós reivindicarmos. Nunca. Isso era cansativo? Era muito cansativo. Era desgastante para um homem que andava ao mar. O desafio de transformar a colatra num eco-bairro torna-se viável após conquistado o mais importante dos direitos, o de viver onde se nasceu. Foram precisos 150 anos. Conquistámos o direito à ocupação do espaço através de uma licença a 30 anos que nos permite viver, trabalhar e continuar aqui neste espaço. E essa licença é transferível para descendentes a partir do momento em que seja necessário também para os descendentes a vivência cá e a necessidade de continuar a viver e a trabalhar na colatra. Portanto, assim evitamos a especulação imobiliária. Das mais de 300 casas na colatra que pediram o título de Utilização de Recursos Hídricos, cerca de 85 já o têm. As restantes aguardam os resultados das vistorias do Ministério do Ambiente. Garantido está o Centro Social, que será também o futuro lar de idosos. Portanto, este título, meus amigos colaterenses, precisamos de um lar de idosos na ilha da colatra para que nós não preocuparmos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Aqueles que já têm o título, neste momento, detêm-se no travesseiro e acordam no outro dia sabendo que isto é nosso. Uma vez asseguradas as casas, é preciso torná-las produtivas e, antes disso, eficientes. Instalar painéis solares implica redimensionar a rede elétrica de forma a ajustar o consumo em função da geração. Olá, bom dia. Então, nós estamos com o estado, bem? Olá. You are fine? Yes. Ok. Vamos então? Vamos trabalhar. Luís é quem dirige os investigadores pelos recantos do núcleo, onde cada edifício pode ser uma fonte de energia. Um dos pontos de geração será o velho apoio à Faina, cuja reabilitação está a ser negociada com a Doca Pesca. Aquilo que nós queremos é que a comunidade fique independente a nível energético. Ficando independente a nível energético e com disponibilidade para isso, podemos partir para outras soluções, que são aquelas que nós vemos com o futuro e que é isso que nos vai preservar e que vai preservar o planeta. No Maldeia, abastecida por um cabo submerso, que liga a cidade de Olhão ao Cordão do Nar, o consumo médio anual ronda os 0,5 gigawatts hora. Cada pormenor conta no que há poupança disto respeito. Nós também fazemos calculações em termos da orientação para o sol e para o sul, também a inclinação do rosto, se há um rosto de rosto, ou se devemos fazer um tipo de apoio estrutural para apoiar o panel solar. é esta zona que também vai ser tratada. vamos colocar a telha para o botão do botão do botão. Estamos em fase de transição de um modelo em que nós fazemos autoconsumo em cada uma das instalações para um autoconsumo partilhado, em que uma empresa pode estar a gerar e a fornecer a outra, uma casa pode estar a gerar ou um condomínio pode estar a gerar em favor de vários condóminos e aqui na ilha esse modelo aplica-se muito bem. Enquanto aguardam pela transposição da norma europeia que permite o consumo partilhado de energia, os colaterenses terão de reunir meio milhão de euros para a construção da nova planta. Cabe à Universidade encaminhar os vários projetos para linhas de financiamento comunitário, como o programa MAR 2020, e trabalhar na captação de parceiros privados. E há empresas que fazem este tipo de investimento, portanto um investimento com algum retorno futuro. Pode ser pela associação de moradores também numa componente. Pode ser até de pessoas de índice de índice privado que queiram também participar na própria comunidade. Quanto ao vento, em zona de parque natural, só haverá espaço para soluções de pequeno porte, como aquelas que já existem no núcleo vizinho, o de hangares, onde não há abastecimento público de coisa nenhuma. Para as 60 pessoas que aqui vivem, a ecologia não é opção, é necessidade. Tem o esquentador, tem uma bomba que aciona a bomba para puxar água com mais pressão, para disparar o esquentador, a bomba é elétrica. Eu não preciso de nada, é que me diga, eu para aqui, para estar completo, era um ferro elétrico, e o esquentador, mas o resto está tudo. Quando não tenho sol, tenho a eólica. Funciona a maquineta do café, a varinha mágica, a batedeira dos bolos, a máquina de lavar roupa, a ver se não me esqueço mais nada, a televisão, sei lá, por aí fora. Verão e inverno. Verão e inverno, sempre, sempre. O autoconsumo renovável nos hangares será examinado pelo Secretariado Europeu para a Energia Limpa nas Ilhas, mas existe um obstáculo à transição energética. É que, ao contrário dos núcleos da Colatra e Farol Puente, todos na mesma ilha, este é considerado clandestino pelo Estado. O engraçado aqui é que temos a conduta de água a passar nas costas deste núcleo, e o cabo elétrico de média tensão... Mas nenhum deles vos abastece da água ou do elétrico? Não. A Câmara disponibilizou-se e ofereceu-nos 10 painéis solares para fazer parte da eliminação pública. É pouco, é verdade, mas a verdade é que já é alguma coisa. Para quem nunca teve nada, é muito. O que, neste momento, dificulta a nossa intervenção nesses territórios é, efetivamente, o estatístico de localidade que existe, que é exclusivo, a Baía da Colatra, com núcleo pescatório consolidado, e o não é para os hangares e para a parte do que é ir a farol. Bom dia! Bom dia! Vocês ainda se lembram o que é que são as energias renováveis? Não. Não. É a energia do sol. É a energia do sol e mais. Em matéria de sustentabilidade, nem os adultos têm certezas, mas o destino da Colatra, qualquer que seja, passa pelas crianças. Vocês vão abrir as vossas caixas dos kits de experiências para podermos montar um brinquedo. São cerca de 40 as crianças que aqui se preparam para herdar, em 2030, o trabalho hoje feito pelos pais e avós. E que vão liderar a ilha e que vão utilizar os equipamentos, continuar com a manutenção dos equipamentos. Portanto, nós queremos desde pequeninos envolvê-los neste processo. Teríamos que fazer algo para ultrapassar essa falta de conhecimento. Destapar o painel não roda. Mas se eu destapar, roda. A vantagem é que não é preciso gastar dinheiro em pilhas, enquanto temos o painel. Para a escola da ilha, que ensina do primeiro ao sexto ano, os alunos da engenharia da UALC estão a desenvolver um sistema de climatização, renovação do ar e não só. No verão, como está a escola exposta completamente a sul, se nós mudarmos as janelas, se nós mudarmos o isolamento, se nós mudarmos o sombreamento, conseguimos fazer com que entre muito menos calor aqui para dentro e seja muito mais fácil dar às aulas. Barcos como este, que dão apoio à cultura da ostra, poderão ser os primeiros na ilha a dispensar o combustível. É um assunto que está a ser tratado, noutra margem, em Olhando. João Bastos recebe os colaterenses para discutir o esboço final e uma embarcação fotovoltaica que poderá custar até 40 mil euros e que será partilhada entre os viveiristas. Há aqui uma caixa, há aqui uma certa caixa para o motor poder ter o trim. Entre a consola e esta proteção que está aqui tem à volta de 60 centímetros. Será uma grande valia não só para os viveiristas, mas também para a Ria Formosa. Normalmente qualquer viveirista que trabalha, por exemplo, nas ostras, gasta sempre 20, 25 euros por dia em gasolina. Isso no final do ano é uma conta enorme. Inspirada no exemplo escandinavo, a empresa solar Algarvia pretende converter o transporte fluvial na Ria Formosa até 2030, mas o maior obstáculo à descarbonização está nos barcos de pesca. Com a construção de embarcações eletro-solares, nós trabalhamos sempre com potências inferiores ao que nós estamos habituados a falar em motores de combustão. Tecnicamente é possível, há motores, há baterias, há know-how, há capacidade de o fazer. No entanto, os barcos seriam muitíssimo mais caros do que são um barco mais tradicional a combustível. Bom dia, mestre! Bom dia! Então, e essa pesca que come hoje ou o quê? Vai andando! Vai andando! Então, e quanto é que foi a captura? Sabe-me dizer? 4 quilos, 4 quilos e meio. De quê? Linguado. Linguado? Pronto. Diga-me uma coisa, apareceram golfinhos? Não, não. E tem visto golfinhos nos últimos dias? Quando não usa o controle, tem. O controle é, na verdade, um alarme sonoro para afastar o golfinho ruage responsável por milhares de euros de prejuízo anual só em redes de pesca. Cada vez que este animal lhes rouba peixe é menos rendimento. Cada vez que lhes parta arte de pesca também é um rendimento, é um gasto extra. Ao mesmo tempo, há uma abertura da parte dos pescadores, neste caso, de quererem colaborar connosco e poderem contribuir para este aspecto também da conservação. Linguado, pescar, tudo. É o que vem, se come, é tudo. E neste caso, este barulho que estes alarmes estão a emitir está a assustá-los, mas eles, poderá haver a possibilidade deles habituarem. Vamos esperar que não. Através do projeto Inove Pesca, foram distribuídos dezenas de alarmes junto dos pescadores do Sotavento Algarvio, onde o conflito entre o homem e o ruage tem vindo a aumentar. O pessoal mede aqui a intensidade, hora 6.4, ainda está bom. Ainda está bom para usar umas duas vezes, pelo menos. Nunca pensei, mas estou a achar que é positivo. Gostei de usar, já fiz com alarmes e sem alarmes e não estava-se louco. Antes era só de passagem de verão, passavam. Mas nunca ficavam. Agora já estão há um ano e queriam sair, que a gente vê pequenos e tudo, bebês. Vê-se bebês, vê-se tudo. E como eu costumo dizer, havia para todos. Havia para vocês e havia para os bichos. Também em terra, o equilíbrio entre as espécies revela-se importante numa atividade muito praticada pelas mulheres. Uma santa no altar, a dar luz aos pescadores Dizem que foi uma flor e o vento levou no ar E ao vê-la o pescador, cheio de fé e de amor Foi cair à beira-mar Eu ia agarrada ao bivizinho da minha mãe e lá ia eu à amêjoa. Isto aqui é uma coisa que nasce aqui da terra e a gente apanha-se e vai deitar no viver. Quando tiver seis meses, se o terreno for bom ou daqui a um ano, eu vou apanhar as amêjoas. Agora as hostas não. Ao contrário da amêjoa, estas provêm sobretudo de França e conquistaram na Coatra cerca de um quarto dos viveiros acuícolas. Há para aí dez anos que estamos a juntar produtores no sentido de tirar uma maior rentabilidade da área da concessão produzindo a mesma e produzindo a hosta. É preciso haver equilíbrio entre as espécies, todas as espécies. De forma a evitar a ocupação desigual das áreas a AMIC usou da palavra para se opor em consulta pública ao novo plano de aquacultura em águas de transição. Entendem os colaterenses que o primeiro esboço datado deste ano prevê a concessão de bancos naturais. Em declarações ao Linha da Frente, a Agência Portuguesa do Ambiente lembra que o plano é provisório e está em fase de revisão. Lançámos a nossa preocupação e estamos contra essa ocupação de áreas que são naturais e que devem continuar a ser de domínio de todos e das espécies que lá se desenvolvem. Não é preciso esse cuidado. Essas áreas têm que continuar a ser os bancos naturais, a maternidade da RIA. A filtragem das águas faz dos bivalves acumuladores de todo o tipo de resíduos. Enquanto o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade estuda a presença de microplásticos nas aquiculturas e salinas da região, na Colátra tenta-se combater uma das fontes. Esta ilha, até há cerca de 30 anos, não tinha nenhuma recolha oficial de lixo. Essas redes, os materiais de pesca e mesmo restos domésticos, nomeadamente eletrodomésticos ou outros equipamentos, eram deixados no areal. Portanto, muitas das coisas que nós estamos neste momento a recolher são dessa altura. Desta forma, nós conseguimos, pelo menos, mostrar que existe, porque as pessoas não veem, quem olha para a superfície da água não tem ideia nenhuma do que é o fundo. E, portanto, este é um problema dos ecossistemas marinhos. Baterias de automóvel como esta foram usadas para fundear um voleiro. Numa ria em expansão turística, sob a jurisdição de mais de cinco entidades, existem regras desde 1987, mas falha a aplicação. Os polígonos dos fundeadores já estão definidos. Ou melhor, sempre foram definidos quando foi criado o parque, só que não foram implementados. E neste momento não se posso responder por isso, porque é que não foram implementados. Mas, neste momento, o que podemos dizer é que o Capistão do Porto de Faro, no início dos anos, já fez um edital em que diz quais são as coordenadas do fundeador, onde, naturalmente, depois as embarcações podem fundear. Concordo que, em face deste desenvolvimento, tem havido destas atividades todas, nesta área de lazer, de embarcações de creio e de embarcações marítimo-turísticas, que temos que repensar também o enquadramento legal e os meios de fiscalização e de monitorização deste tipo de atividades, coisa que já foi feita anteriormente e historicamente é feita no âmbito da pesca. Na Coatra, onde a pegada humana quadruplica durante o verão, a gestão dos fundeadoros será entregue aos moradores. Nós não sabemos se as águas sujas dos voleiros estão a ser despejadas na ria, os lixos, como é que se todos são entregues em contentor próprio ou se muitos são deitados para a ria. Portanto, todos estes serviços necessários à embarcação, ou mais a taxa da ocupação, os valores reverteriam para um fundo ambiental. Dos estatutos da ria Formosa faz parte o título de parque natural, bem como os internacionais, zona especial de proteção de aves, sítio de importância comunitária e zona úmida. Mesmo assim, é um de 61 habitats em Portugal onde a conservação falhou, segundo o acórdão do Tribunal Europeu, publicado em setembro. Uma das evidências está no declínio da população de cavalos marinhos, que já foi uma das maiores do mundo, mas que ficou reduzida a cerca de 10% em menos de 20 anos. Queremos proteger pelo menos algumas áreas que têm interesse para os cavalos marinhos, e não só, para servirem como santuário para essas espécies e pelo menos permitirem que haja ali uma zona de abrigo para eles poderem se reproduzir e se multiplicarem na ria Formosa. A delimitação das duas zonas santuário foi negociada também com os pescadores. Nelas, a navegação será limitada até ao final do ano para que estes exemplares, criados em cativeiro, possam regressar às origens. Nós aqui temos um protocolo que utiliza ainda bastante alimento, como disse, bastante alimento natural. E isso vai ser uma vantagem no plano de reintrodução. Como eles têm a necessidade de ser alimentados com presas naturais, não aceitando toda a ração, para eles, quando voltarem para o meio natural, estão perfeitamente aptos a se alimentar por si. Os despejos clandestinos na ria e a acumulação de areia nas pradarias marinhas são duas grandes ameaças à espécie de focinho comprido, perseguida também pela captura ilegal. As capturas serão feitas aqui na ria Formosa, depois serão transportadas para a Espanha e de Espanha são transportadas diretamente para a China, que é o grande mercado acolhedor destas espécies. A retirada de barcos abandonados no recovo da Colatra, que em 2015 uniu os esforços de moradores e autoridades, marca o início de uma nova consciência para as pradarias marinhas. Num sistema lagunar, onde habitam três das quatro espécies de ervas marinhas que há na Europa, é tempo de ensinar os futuros guardiões. E onde é que este choco estaria? Ali. Ali. Achas que estava numa zona sem ervas marinhas? Não. Não, porquê? Porque... É a casa dele. Tem ali os seus quê? Os seus... Filhos. Os seus filhos. Os miúdos crescem aqui. Portanto, têm todas as referências e todo o histórico por trás de uma lidação afetiva muito grande com a ria. Portanto, isso já é um ponto a nosso favor. Agora, é pô-los, digamos, a fazer o papel quase de mini-cientistas. A par do estudo da capacidade de carga da ria, o trabalho que o CCMR desenvolve com dezenas de escolas no Algarve é uma forma de chamar a atenção para um dos tesouros naturais mais ignorados. Esta cor preta não é da areia em si, nem é da lama. Isto é, matéria orgânica, ou seja, bocados de plantas e de animais que estão aqui guardados. Então, agora, o que eu quero que vocês façam é muito simples. Vocês vão aqui a uma zona nesta pradaria e vão enterrar o nosso amostrador. O objetivo científico, se quiserem, é eles poderem contribuir para a quantificação da quantidade de carbono azul que é retido na ria Formosa. No último século, a Europa perdeu um terço das pradarias marinhas, que hoje apresentam sinais de recuperação. Falamos de um ecossistema responsável por fixar 70% do carbono no planeta, mais do que qualquer floresta tropical. No ar, não há partículas de carbono que sejam captadas pela floresta. No mar, há as partículas todas de carbono que vêm na coluna de água e que são, lá está, o rim, a função de rim, são filtradas pelas ervas marinhas e pelo sapal e pelo mangal. E, portanto, o que é que a gente tem que fazer? A gente não pode destruir as ervas marinhas, porque a gente, a destruir, todo este carbono volta para a atmosfera, deixam de purificar a água, deixa de haver menos, começa a haver menos peixes e menos ameiras e menos tudo. Recomendações orientadas para 2030, o ano que muitos consideram limite para salvar o planeta. Aqui, na Coatra, o trabalho com a Mãe Natureza já começou, resta saber como irá acabar. Vamos conseguir ter este projeto e dar um bom exemplo. E, de certeza, que vamos ter uma ilha mais armoniosa. Quando parto uma traneira, diz que a Santa Padroeira os vai sempre abençoar. Colatra, joia sagrada, recebe a minha canção. Sou pobre, não tenho nada, mas sei que tenho à chegada. Eu vou à colatra, que ninguém se esqueça. Eu vou à colatra, pagar a promessa. Eu vou à colatra, à festa no mar. Eu vou à colatra, e vou lá voltar. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.